A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CHEIA DE QUEIJO CHEIA DE QUEIJO CURADO E MAMANHA ASSANDO PÃO NO FORNO DE LENHA AO LADO NOSSA RESERVA DE MADA LINDA FLORESTA FECHADA AS BRASIL A CIDADE NO BRASIL DETALHANDO A INVERNADA IRIA REVER O SOL IRIA REVER O SOL COM SEUS RAIOS FLORESCENTES ESCONDENDO ATRÁS DA CERRA O BANDO DIA DA GENTE O PÉ DE DAMA DA NOITE JUNTO AO MASTRO DE SÃO JOÃO QUE ATÉ HOJE PERFUMA A MINHA IMAGINAÇÃO O CASO É QUE EU NÃO POSSO FAZER O TEMPO VOLTAR SOU UM VOLCÃO SEM CHUMAÇO QUE JÁ NÃO PODE CANTAR VOU VIVENDO NA CIDADE PERDENDO AS FORÇAS AOS PODOS MAS NÃO CONSIGO PERDER O MEU SEITÃO DE CAVOU O POO O POO O POO O POO O POO O que é isso? O que é isso?